Sou canoeiro, eu canoa, é meia noite meu amor, me espera pra namorar É meia noite meu amor, me espera pra namorar Sou canoeiro, eu canoa, é meia noite meu amor, me espera pra namorar É meia noite meu amor, me espera pra namorar A meia lua e a maré cheia, é de nós dois minha sereia, minha estrela do mar A meia lua e a maré cheia, é de nós dois minha sereia, minha estrela do mar Gosto do cheiro, das tranças, dos seus cabelos, do seu jeito apaixonada Quando vem me abraçar, seus olhos é o luar que ilumina e me candeia Ela é minha sereia, minha estrela do mar Vai safoninha, toca pra ela Sou canoeiro, eu canoa, é meia noite meu amor, me espera pra namorar A meia lua e a maré cheia, é de nós dois minha sereia, minha estrela do mar A meia lua e a maré cheia, é de nós dois minha sereia, minha estrela do mar Gosto do cheiro, das tranças, dos seus cabelos, do seu jeito apaixonada Quando vem me abraçar, seus olhos é o luar que ilumina e me candeia Ela é minha sereia, minha estrela do mar Gosto do cheiro, das tranças, dos seus cabelos, do seu jeito apaixonada Quando vem me abraçar, seus olhos é o luar que ilumina e me candeia Ela é minha sereia, minha estrela do mar Ela é minha sereia, minha estrela do mar A meia lua e a maré cheia, minha estrela do mar No meu sertão, não dá mais pra criar gado Agora na cadengueira, só tem mato queimado Tá subindo a fumaceira, a gente sentindo o cheiro de mato verde queimado Mato queimado, deita cheirinho danado Tá subindo a fumaceira, a gente sentindo o cheiro de mato verde queimado Toda mata já queimou, com a seca nordestina Mas nasceu um mato verde, queimaram com gasolina Quando eu estava em petrolina, nunca vi no meu roçado Debaixo do serrar, se acabou na fumaceira Só dá pra sentir o cheiro de mato verde queimado Só dá pra sentir o cheiro de mato verde queimado No meu sertão, não dá mais pra criar gado Agora na cadengueira, só tem mato queimado Tá subindo a fumaceira, a gente sentindo o cheiro de mato verde queimado Mato queimado, deita cheirinho danado Tá subindo a fumaceira, a gente sentindo o cheiro de mato verde queimado Toda mata já queimou, com a seca nordestina Mas nasceu um mato verde, queimaram com gasolina Quando eu estava em petrolina, nunca vi no meu roçado Debaixo do serrar, se acabou na fumaceira Só dá pra sentir o cheiro de mato verde queimado Só dá pra sentir o cheiro de mato verde queimado Menino do fundo tá falando cego É o fumaceiro da mulher Parece que tá matando mosquito Dá pra danado Mato queimado Sou o forró a pé de serra Sou da paz, sou da alegria Sou fruto da poesia Do cantador do sertão Se nas noites de São João Um dia eu for esquecido Ninguém me dê por perdido Vai me encontrar no baião No baião Vai me encontrar no baião Ninguém me dê por perdido Vai me encontrar no baião No baião Vai me encontrar no baião Ninguém me dê por perdido Vai me encontrar no baião Na sombra do juazeiro Quando o reinado nasceu Quase no fim do sertão Tem lá agora o museu O retrato do adeus Sanfona branca e gibão A história da canção No mural da publicidade Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião No baião A gente se vê no baião Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião No baião A gente se vê no baião Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião Eita como é bom meu sertão Na sombra do juazeiro Quando o reinado nasceu Quase no fim do sertão Tem lá agora o museu O retrato do adeus Sanfona branca e gibão A história da canção No mural da publicidade Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião No baião A gente se vê no baião Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião No baião A gente se vê no baião Mas quando vem a saudade A gente se vê no baião No baião Recata amigo, irmão Nunca se dê por perdido A gente se vê no baião No Baião, em cada amigo e irmão Nunca se dê por perdido, a gente se vê no Baião No Baião, sou cantador do sertão Ninguém me vê por perdido, a gente se vê no Baião No Baião, sou cantador do sertão Ninguém me dê por perdido, a gente se vê no Baião No Baião, em cada amigo e irmão Ninguém me dê por perdido, a gente se vê no Baião No Baião, sou cantador do sertão Ninguém me dê por perdido, a gente se vê no Baião Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Menino nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Menino nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé É um forró do bom que tá tocando agora Meu amor, não vai embora, é noite de São João Vamos ficar até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão Vamos ficar aqui até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Aqui nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Aqui nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé É um forró do bom que tá tocando agora Meu amor, não vai embora, é noite de São João Vamos ficar até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão Vamos ficar aqui até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Menino nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé Nesse forró, a gente dança a noite inteira Porque não tem zoeira, não tem confusão Menino nesse forrozão, só não dança quem não quer Eu não vou sair daqui sem arrastar o pé É um forró do bom que tá tocando agora Meu amor, não vai embora, é noite de São João Vamos ficar aqui até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão Vamos ficar aqui até a mãe ser o dia No forró, a pé de serra lá do meu sertão É, e o forró hoje vai até as quatro, viu? Vamo que vamo! Vai, sofaneiro, toca! Eu vou embora, tá? Tchau! Quando cheguei no forró Você já tava dançando Num cantinho chamegando, vez em quando me olhando Vai, fiquei num pé só No vai e vem do forró Seu olhar mexeu comigo Dançamos um ralumbigo Chachado de gangaceiro Seu coração gangaíro E o meu que só quer chogó Aí você encontrou Um coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na poeira do forró Aí você encontrou Um coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na poeira do forró Quando cheguei no forró Você já tava dançando Você já tava dançando No cantinho chamegando, vez em quando me olhando Vai, fiquei num pé só No vai e vem do forró Seu olhar mexeu comigo Dançamos um ralumbigo Do chachado de gangaceiro Seu coração gangaíro E o meu que só quer chogó Aí você encontrou Num coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na tampa do tabaqueiro Na poeira do forró Aí você encontrou Num coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na poeira do forró No vai e vem do forró Seu olhar mexeu comigo Dançamos um ralumbigo Do chachado de gangaceiro Seu coração gangaíro E o meu que só quer chogó Aí você encontrou Num coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na poeira do forró Aí você encontrou Num coração forroceiro A tampa do tabaqueiro Na poeira do forró A tampa do tabaqueiro Querida, tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que você não vem Tô querendo te encontrar de novo E sei que você tá querendo também Querida, tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que você não vem Tô querendo te encontrar de novo E sei que você tá querendo também É só de vez em quando que a gente se ama Marcando um programa pra depois sair E pra não ficar na madrugada fria Aí você me chama pra dormir na sua cama Mas só até amanhecer o dia Aí você me chama pra dormir na sua cama Mas só até amanhecer o dia Querida, tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que você não vem Tô querendo te encontrar de novo E sei que você tá querendo também Querida, tô morrendo de saudade Já faz tanto tempo que você não vem Tô querendo te encontrar de novo E sei que você tá querendo também É só de vez em quando que a gente se ama Marcando um programa pra depois sair E pra não ficar na madrugada fria Aí você me chama pra dormir na sua cama Mas só até amanhecer o dia Aí você me chama pra dormir na sua cama Mas só até amanhecer o dia Música Eu não esqueço o dia que cheguei a tua casa Mas só até amanhecer o dia Como pedir o coração Como pedir o coração E nessa hora a gente fez amor Como pedir o coração Música 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 E sonhei tão feliz pra todo mundo ver Ai meu coração, eu sinto pena de você Tem tanto medo, guarda segredo pra ninguém saber Esperando ela aparecer aqui Ficar tão feliz que eu não poder sorrir Esperando ela aparecer aqui Ficar tão feliz que eu não poder sorrir Sofri coração, sofre calado dentro do meu peito Eu sei que um dia ainda encontro um jeito De viver com ela e parar de sofrer Eu não vejo a hora de chegar a vez E sorri tão feliz pra todo mundo ver Eu não vejo a hora de chegar a vez E sorri tão feliz pra todo mundo ver Eu não esqueço nunca mais daquele forró Que teve briga a noite inteira sem ter confusão Apagaram o lapião, viram para o caminho Mas o jabombeiro na hora gritou Quem foi que furou, quem foi que furou O que foi que furou, quem foi que furou Vai que desacoro Apagaram o lapião, pegaram o jabombo Só pra furar o couro Só pra furar o couro Apagaram o lapião, pegaram o jabombo Só pra furar o couro Só pra furar o couro Eu não esqueço nunca mais daquele forró Que teve briga a noite inteira sem ter confusão Apagaram o lapião, viram para o caminheiro Mas o jabombeiro na hora gritou Quem foi que furou, quem foi que furou O couro dos jabombo Quem foi que furou Quem foi que furou Vai que desacoro Apagaram o lapião, pegaram o jabombo Só pra furar o couro Só pra furar o couro Só pra furar o couro Que apagaram o lapião, pegaram o jabombo Só pra furar o couro Só pra furar o couro Que apagaram o lapião, pegaram o jabombo Só pra furar o couro Eu não esqueço nunca mais daquele forró Que teve briga a noite inteira, soltou confusão Apagaram o lapião, derrubaram o caminheiro Fazer os abumbeiros na hora de voo Que foi que furou, que foi que furou O furo dos abumbeiros que foi que furou Que foi que furou, mas que desabouro Apagaram o lapião, pegaram os abumbeiros Só pra furar o furo, só pra furar o furo Que apagaram o lapião, pegaram os abumbeiros Só pra furar o furo, só pra furar o furo Que apagaram o lapião, pegaram os abumbeiros Só pra furar o furo Fui convidado pra cantar repente E muita gente tava me esperando O seu terreiro tava iluminado No ar pateado e só eu cantando O seu terreiro tava iluminado No ar pateado e só eu cantando Peguei na viola e cantei pra você Fiz um poema do seu coração E numa canção deixei você chorando Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Fui convidado pra cantar repente E muita gente tava me esperando O seu terreiro tava iluminado No ar pateado e só eu cantando O seu terreiro tava iluminado No ar pateado e só eu cantando Peguei na viola e cantei pra você Fiz um poema do seu coração E numa canção deixei você chorando Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Peguei na viola e cantei pra você Peguei na viola e cantei pra você Fiz um poema do seu coração E numa canção deixei você chorando Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Até para o ano quando volta pra te ver Vou cantar você no martelo alagoano Alô, Ivangulhões! E soltando a jaracão! Pois é, eu gosto do forró É forró pesado mesmo É desse jeito Vamos embora, Juazeiro! Aqui tem forró do bom Tem, tem Mas aqui tem muita mulher Também tem Tô que nem cobra de cipão Arrudeando no forró Sacolejando com meu bem Tem, tem Mas aqui tem forró do bom Tem, tem Mas aqui tem muita mulher Também tem Tô que nem cobra de cipão Arrudeando no forró Sacolejando com meu bem E nesse vai e vai Com esse vai e vem Todo mundo arrodeando e dançando um sacolejado No forró acelerado, a saia dela tá rodando A saia dela tá rodando que nem cobra de cipó Arrodeando no forró, a saia dela tá rodando A saia dela tá rodando que nem cobra de cipó Arrodeando no forró, a saia dela tá rodando Tem, tem, mas aqui tem forró do bom Tem, tem, mas aqui tem muita mulher Também tem, tô que nem cobra de cipó Arrodeando no forró, sacolejando com meu bem Tem, tem, mas aqui tem forró do bom Tem, tem, mas daqui tem muita mulher Também tem, tô que nem cobra de cipão Arrudeando no foco, sacolejando com o meu bem Vamos embora, filho de o azê É hoje, minha filha Aqui tem forró do bom Tem, tem, mas daqui tem muita mulher Também tem, tô que nem cobra de cipão Arrudeando no foco, sacolejando com o meu bem Tem, tem, mas daqui tem forró do bom Tem, tem, mas daqui tem muita mulher Também tem, tô que nem cobra de cipão Arrudeando no foco, sacolejando com o meu bem E nesse vai e vai, com esse vai e vem Todo mundo arrudeando e dançando um sacolejado No forró acelerado, a saia dela tá rodando A saia dela tá rodando que nem cobra de cipão Arrudeando no forró, a saia dela tá rodando A saia dela tá rodando que nem cobra de cipó Arrudeando no forró, a saia dela tá rodando Tem, tem, mas aqui tem forró do bom Tem, tem, mas aqui tem muita mulher, também tem Tô que nem cobra de cipó, arrudeando no forró, sacolejando com meu bem Tem, tem, mas aqui tem forró do bom Tem, tem, mas aqui tem muita mulher, também tem Tô que nem cobra de cipó, arrudeando no forró, sacolejando com meu bem Música Eu tô pagando pra ver, meu amor, você se arrepender Eu tô pagando pra ver, meu amor, você se arrepender Você abusou de mim, já me botou pra fora Quem já passou da hora com esse namoro Que é pra eu sumir e desaparecer Que não quer nem me ver pintado de ouro É desaforo, meu amor, você vai me ver Eu com outro amor, passa por você A sua ficha vai cair e eu quero ver Se você nem me liga ou vai se arrepender Sua ficha vai cair e eu quero ver Se você nem me liga ou vai se arrepender Olha aí, aí o Matisse, só que é que tá pagando pra ver também Moisés Barbosa, Lanintambé, Pernambuco Vai ser o mais assim Música Eu tô pagando pra ver, meu amor, você se arrepender Eu tô pagando pra ver, meu amor, você se arrepender Você abusou de mim, já me botou pra fora Quem já passou da hora com esse namoro Que é pra eu sumir e desaparecer Que não quer nem me ver pintado de ouro É desaforo, meu amor, você vai me ver Eu com outro amor, passa por você A sua ficha vai cair e eu quero ver Se você nem me liga ou vai se arrepender Sua ficha vai cair e eu quero ver Se você nem me liga ou vai se arrepender Se você nem me liga ou vai se arrepender Se você nem me liga ou vai se arrepender Se você nem me liga ou vai se arrepender Música 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 Música